7 Coisas Que Fazem Os Nórdicos Serem Considerados O Povo Mais Feliz Do Mundo Você sabia que os países nórdicos lideram a lista dos povos mais felizes do mundo todos os anos? Aparentemente nem o clima extremo e os raros dias de sol conseguem abalar os ânimos dos escandinavos, mas o que os faz serem tão contentes e felizes? Isso também pode mudar o modo como enxergamos o mundo? Bora descobrir os elementos-chave da felicidade nórdica! Mas antes de redefinir o verdadeiro conceito de felicidade, não se esqueça de se inscrever em nosso canal nem de ativar o sininho de notificações, assim você não vai perder mais nenhuma atualização que é feita diariamente no lado incrível da vida. Agora chega de conversa e vamos revelar os segredos escandinavos! Número 7 Sisu Ou Espírito de Perseverança e Autonomia dos Finlandeses Em 2017, o jornal britânico The Times colocou o conceito de Sisu na lista das tendências que vem dos escandinavos. Infelizmente é difícil traduzir esta palavra para outros idiomas, mas o significado dela é bem próximo da frase, se alguma coisa precisa ser feita, ela será feita. O Sisu representa a resiliência e a coragem ensinando a arte de abrir mão de palavras desnecessárias e excesso de emoções. Segundo o The Times, se você quiser adotar o verdadeiro espírito de Sisu, deve dizer certas palavras sem fazer nenhuma expressão facial. Para falar a verdade isso não vai ser fácil, mas vai sem dúvida abrir novas portas na sua mente. Contudo a ideia central do Sisu não é sobre a maneira que você conversa, mas sim sobre o que conversa. O estilo Sisu tem menos conversas fúteis, reclamações e exibicionismo. Interessante não? Não é de espantar que esta filosofia ajude os finlandeses a apreciar a igualdade social e a serem tão calmos, persistentes e autossuficientes. Número 6. Lagom ou de quanto um sueco precisa para viver. Na Suécia, o lagom é uma habilidade necessária para se viver uma vida equilibrada. Este estilo de vida pode ser traduzido como nem muito nem pouco. Se observar bem, você vai encontrar o lagom por toda parte, na sociedade sueca, na economia, no gerenciamento de negócios e em outras esferas da vida. Porém, na vida pessoal, o lagom começa só quando você coloca sua vida inteira em ordem e a mantém sob controle. Claro, isso exige trabalho e determinação, mas todos nós sabemos que uma jornada de milhares de quilômetros sempre começa com um passo simples, não é mesmo? No livro Gluglo, a felicidade escandinava tomando chá de pijamas, em tradução livre, Toruville menciona uma parábola de lagom muito importante. É mais ou menos assim. Um dia, um velho gato se encontrou com um gatinho que estava perseguindo o próprio rabo, correndo e pulando em círculos. Então, ele perguntou o que o filhote estava fazendo. O gatinho respondeu. Me disseram que o meu rabo é a minha felicidade, então estou tentando alcançar a minha felicidade. O velho gato sorriu e disse. Sabe, quando eu era jovem, me disseram a mesma coisa. Eu gastei dias e dias tentando pegar meu rabo e fiquei exausto. Fiquei desesperado, então resolvi deixar isso para lá e tocar a minha vida. E, de repente, percebi uma coisa. O que você percebeu? Perguntou o gatinho impaciente. Eu descobri que o meu rabo estava lá o tempo todo me seguindo. E o lagom é exatamente isso. Para se tornar feliz por meio do lagom, Toruville aconselha a manter sua renda e seus gastos equilibrados. Diminuir seu consumo de energia e água. Reduzir a quantidade de lixo. E reutilizar coisas velhas, ao invés de comprar novas. Então, o que você está esperando? Comece sua jornada em busca do lagom, hoje mesmo. Este nível de felicidade vale cada esforço. Número 5. Abersgood, ou o jeito dinamarquês de amar o trabalho. O conceito mais conhecido de felicidade para o povo dinamarquês é chamado de Abersgood. Resumindo, isso é a habilidade de trabalhar com alegria. Talvez seja por isso que os países nórdicos estão sempre no topo da lista dos funcionários mais satisfeitos do mundo, como mostram estudos anuais realizados pela empresa Universal Global, que é especializada em Employer Branding. Quer dizer, será que existe algum ranking que os escandinavos não lideram? Mas, falando sério, para pegar o conceito de Abersgood, você deve responder a uma simples pergunta. Por que está trabalhando nesta empresa? Você tenta conseguir benefícios no seu trabalho, conviver bem com seus colegas e supervisores, fazer as coisas da melhor forma possível e melhorar suas habilidades? Se ao pensar em tudo isso não fica nem um pouco animado, é hora de mudar de emprego. Afinal, de acordo com os dinamarqueses, uma pessoa é verdadeiramente feliz quando se sente animada, tanto para ir para o trabalho, quanto para voltar para casa depois do expediente. Não perca seu tempo com uma coisa que não lhe faz feliz. Você só tem uma vida. Número 4 – Freeluts Live ou Amar a Natureza do Jeito Norueguês A ideia principal da filosofia do Freeluts Live é se reconectar com a natureza para descobrir o seu próprio eu. Enquanto você passa algum tempo ao ar livre, sua principal tarefa é se libertar da rotina e da pressa. É só você, uma mochila nas costas e a mãe natureza. Se quiser incluir alguma atividade física nesta mistura, melhor ainda. Você pode fazer trilha, cortar madeira ou qualquer outra coisa que lhe ajude esquecer todos os seus problemas. Por falar nisso, se realmente quiser incorporar a filosofia Freeluts Live na sua vida, aqui vai um conselho dos noruegueses. Primeiro, não tire tantas selfies para colocar nas redes sociais. Isso apaga a ideia principal do Freeluts Live. Sua missão é focar no prazer daquele momento. Então suba naquele monte ou dê uma volta por aí e guarde esta experiência para você. Ao invés de ficar distraído assistindo a TV ou zapeando na internet, tente encher seus bolsos de chocolate de balas e sair para uma caminhada longa. Isso vai ser bem mais produtivo para sua paz interior. Número 3 – Gweseligheid ou apreciar a proximidade do jeito holandês Sim, a gente sabe que a Holanda não faz parte da Escandinávia, mas não dá para deixar de falar sobre este incrível conceito holandês de felicidade. Os holandeses acreditam que a felicidade é sinônimo de estar próximo de quem a gente ama. Faz sentido, né? Bem, o tempo que passamos na companhia de pessoas que gostam de nós e nos apoiam em qualquer coisa, pode ser descrito com apenas uma palavra. Gweseligheid A palavra giesel significa companhia ou velho amigo e gweselig pode ser traduzido como aconchegante, agradável e amigável. Até os provérbios holandeses tem o conceito Gweseligheid Caminhar com um amigo na escuridão é melhor que caminhar sozinho na luz. Não caminhe atrás de mim, eu posso não liderar. Não caminhe na minha frente, eu posso não seguir. Apenas caminhe do meu lado e seja meu amigo. Você tem que se lembrar que os lugares e coisas preciosas que trazem vívidas memórias ou aqueles tão esperados encontros com amigos queridos também são Gweselig. Então só existe uma regra para a felicidade holandesa. Quanto mais Gweseligheid existir na sua vida, mais feliz você será. Número 2 Casaurikane Ou o novo método de relaxamento dos finlandeses Agora que a gente já conheceu o Sisu, é hora de aprender outro ótimo conceito da Finlândia chamado Casarikane E ele certamente ganha a medalha do mais legal da nossa lista. Casarikane pode ser traduzido como ficar bêbado, só de cuecas e basicamente significa ficar em casa sozinho de cuecas ou calcinhas tomando uns goles. A palavra em si já é autoexplicativa. Casarit é um tipo de lingerie e canit significa bebida. Este termo se tornou muito popular graças ao Ministério de Relações Exteriores da Finlândia, que apresentou uma lista de emojis baseados nos costumes locais. Então da próxima vez que você quiser faltar a um evento chato, relaxe ao estilo finlandês, experimente o Casarikane. No livro Pants Drunk, Casarikane, The Finished Path to Relaxation, Miska Hantanen explica que na lista nórdica de estratégias de sobrevivência, os finlandeses confiam no Casarikane. Ele não exige nenhuma preparação extra e você não precisa manter uma pose, fazer alguma coisa ou até mesmo fingir. O Casarikane é só você e sua própria pele. Os holandeses têm um conceito parecido com o Nixon. É a habilidade de relaxar e não fazer nada sem se sentir culpado por isso. O Nixon pode ser uma válvula de escape para quem sofre com multitarefas no trabalho e que sofrem de estresse. Se você é assim, escolha o conceito que mais lhe agrada e se jogue. Número 1 – Glugavedor ou O Otimismo da Islândia O povo islandês tem a sua própria palavra para descrever a felicidade. Gluglavedor. Este termo usado na Islândia define o incrível sentimento de quanto a gente se senta à janela com uma xícara de café ou chá quente e fica apreciando a paisagem do lado de fora, sem querer sair de casa. Isso é mais típico dos países nórdicos, mas acho que podemos nos arriscar a dizer que até nós, brasileiros, sentimos este prazer nos dias chuvosos, não é mesmo? Se você quer sentir o prazer do Glugavedor, tudo o que precisa é do clima apropriado, uma blusa quentinha, uma boa xícara de café e uma janela. Dizem que o Glugavedor pode ajudar a sua mente a gerar as ideias e os pensamentos mais brilhantes de todos. Então, por que não experimentar, né? Agora que a gente apresentou todos os conceitos de felicidade, de qual deles você mais gostou? Você acha que nós, brasileiros, também temos um conceito próprio de felicidade? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de clicar no joinha, nem de compartilhar este vídeo com todos os seus amigos e familiares, para iluminar o dia deles. Se você quiser assistir a mais vídeos divertidos e positivos como este, inscreva-se no nosso canal e junte-se a nós no lado incrível da vida. Por hoje é só! Mas nos vemos em breve, hein? Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti